Fala galerinha, nós estamos aqui de novo para apresentar para vocês aí um rifle de uma das melhores marcas de airsoft do mundo, na minha opinião, é a marca que eu mais gosto, no conjunto da obra né, os rifles deles são simplesmente sensacionais, então eu tô trazendo para vocês aqui hoje esse brinquedinho aqui ó, essa aqui é uma Sabre, né, VR16, Sabre CQB, mod 1, tá? Olha que show, as marcações aqui ó, da VFC, tá? Olha o grip, pistol grip dela, olha só, com a textura, como nas glocks, gatilho flat, aquele sistema da VFC QRS, que é fácil ajuste, posições, muito legal né, muito bacana também esse estoque, já é uma marca registrada da VFC, olha que legal aqui ó, alça em massa, esse rifle aqui é simplesmente fenomenal, ó, ela vem com esse mag aqui que a gente chama, eu chamo de mag colmeia, tá, que é um mag com essa textura que parece uma colmeia muito bonito, tá, ele tá lacrado pessoal, então nem vou utilizar, vou utilizar um outro mag para a gente testá-la, uma outra coisa muito bacana dessa arma aqui, é que o conforto para colocar a bateria bateria, é muito grande ó, olha que legal, muito simples de instalar a bateria, vou colocar aqui a bateria 11.1, tá, que aumenta o rendimento da arma, essa arma aqui é uma arma que tem uma gearbox muito consolidada já, quem conhece Airsoft há mais tempo sabe do que eu tô falando, é, é, VFC é uma marca realmente muito top, né, então, dispensa comentários, embora esteja comentando, né, pronto, olha só um retinho aqui que não ficou bem ajeitado, eu vou ver aqui ajeitar os fios, confiação, aqui, vamos lá, agora foi, foi, então, rapaziada, tá aqui ó, devidamente instalada, essa arma, na verdade, pessoal, ela vem com um flash rider, vocês sabem que precisa da ponta laranja, né, mas o flash rider que ela vem, a premissa dela, né, o apelo dela, é isso aqui, olha que show, show, isso aqui é feito de alumínio, olha só, CNC, usinado, olha só o bocal, cônico, muito, muito legal, tá, aí que se coloca aqui, né, olha lá, olha como ela fica, coisa linda, olha isso, pessoal, olha agora, o espetáculo que essa arma fica, é uma CQB, tá, agora nós vamos fazer uns testezinhos com ela, olha lá, olha o espalho dela, tá, aí pessoal, VFC, ó, VFC, VR16, Saber, CQB Mod 1, olha isso, cara, acabamento primordial, outra coisa muito legal nela, janela para aberta, roupa de tambor de metal, olha lá, muito legal, deve ser, né, rapaziada, na minha opinião, um dos maiores rifles que existem, e é isso, rapaziada, lembrando, esse flash rider acompanha ela, junto com a ponta laranja, tá, é isso, tá, aí galera, obrigado aí, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri